Isso não é um caso, eu não entendi Fiz de tudo neste mundo Por homem que só me fez chorar Nada em mim foi mudar Chegar de sofrer Eu posso ser feliz Agora eu sou mais eu E como ninguém Feliz eu serei Não, não, não Vou construir Não, não, não Não é que eu estima a você Não vou destruir Eu, uma nova vida Vou construir Cassei de goreira atrás de alguém Que como mulher não me quer Que faz de tudo pra me espesenhar Cassei de goreira atrás de alguém Que como mulher não me quer Que faz de tudo pra me espesenhar Cassei de goreira atrás de alguém Que só me faz chorar Sofrer, lamentar, eu não vou mais chorar Três de tudo Neste mundo Por homem que só me fez chorar Nada em mim vai mudar Chega De sofrer Oh, 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 oh Não, 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 em outro estima você Vou me destruir, eu com uma nova vida vou construir Não, 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 em outro estima você Vou me destruir, eu com uma nova vida vou construir Não, 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 em outro estima você Vou me destruir, eu com uma nova vida vou construir Não, 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 bem alto em cima você não vai destruir Eu com uma nova vida vou construir Não, 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 bem alto em cima você não vai destruir Eu com uma nova vida vou construir Obrigado por assistir